Mês de novembro, exclusivamente nesta semana, é comemorado o dia do Conselheiro Tutelar. Eu conversei com o Murilo e com a Lívia, conselheiros aqui na cidade de Unaí, que explicaram um pouco mais sobre esse trabalho. A gente tem feito um trabalho baseado no ECA, que é a Lei 8.069, de 1990. Essa lei, ela vem o quê? Ela vem resguardar os direitos da criança e do adolescente. Nosso trabalho, em suma, é o quê? É resguardar os direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho, ele vem atuar toda vez que esse direito é violado. Toda vez que alguma criança em nosso município tem esse direito violado, o Conselho, ele se faz presente para atuar frente a essas violações. Então, quando os direitos da criança e do adolescente estão sendo violados, é através de denúncia que vocês vão acionar o Conselho Tutelar. Através dos telefones 3 677 49 61 ou 9 99 42 95 40, ou no 9 98 46 56 82. Esses são os telefones da sede do Conselho Tutelar. Esses telefones celulares, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana. E tem os disque 100 e o 181. Lembrando que 24 horas por dia pode acionar que o Conselho Tutelar irá atuar. Murilo, quais as dificuldades aí que vocês concederam e o Conselho Tutelar encontram aí pelo caminho? Bom, são inúmeras dificuldades, né? A primeira que a gente tenta enfrentar é a questão de algumas denúncias infundadas, né? Muitas vezes os pais, eles tentam usar uma suposta violação de direito para prejudicar o outro cônjuge, né? E isso, infelizmente, muitas vezes atrapalha o nosso serviço, né? Atrapalha o nosso serviço e pode também causar um dano na criança, né? Isso a gente até dá sugestões aos pais para evitar esse tipo de mal. Porque talvez ele pense, ah, eu estou agora conseguindo algo que eu queria. Mas ele não está vendo o prejuízo que ele vai causar na vida daquela criança. E muitas das vezes o Conselho Tutelar deixa de atuar mediante uma demanda verídica que está ocorrendo para estar atuando em um caso que talvez, né, poderia não ter sido acionado, não poderia ter acionado o Conselho, né? Muitas vezes acontece isso, esse mal que nos atrapalha no serviço. Vale lembrar que o Conselho Tutelar trabalha em rede. É juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria e a Secretaria de Ação Social. Nós estamos aqui para lembrar a sociedade que não precisa ter medo do Conselho Tutelar. Nós estamos aqui para assegurar que os direitos da criança e do adolescente não sejam violados.